Bom, vocês vão precisar da imagem do personagem, vocês podem imprimir, vocês vão precisar também De palito de churrasco, um copinho, eu escolhi o copinho do próprio tema, cartolina, tesoura e cola Na cartolina eu desenhei uma bola de encher, tá? Se você tiver alguma dificuldade pra desenho, eu vou deixar o molde de uma bola de encher bexiga que falam em outros lugares No blog, então o link vai estar aqui abaixo no box de informações Aí você passa pra cartolina e depois é só cortar No centro da bola, eu colei o personagem No verso da bola, nós vamos colar um palito de churrasco Vamos pegar o copinho e vamos colocar dentro dele sal grosso Eu coloquei sal grosso, mas se vocês preferirem, vocês podem colocar areia decorativa Depois que o copinho estiver pronto, nós vamos colocar o palito de churrasco dentro dele Com um papel de seda rosa, eu vou dobrar várias e várias vezes Até formar uma tira e depois eu vou cortar tiras bem fininhas Para finalizar, vou colocar essas tiras fininhas dentro do copinho Pra esconder o meu sal grosso Com um papel de seda rosa, eu vou colocar o palito de churrasco dentro do copinho Tchau, tchau.